As suas coisas já estão na mala. Eu posso chamar o táxi? Posso ou não posso? Não tenho mais nada pra conversar, Paulo. Dois anos, Paulo. Dois anos eu aguentando as suas desculpas. Chega! Eu cansei. Eu não quero mais ficar sustentando uma irmã de vagabundo que não quer trabalhar e vive de bar em bar. É vagabundo, sim. Passa o dia inteiro enchendo a cara, não vai a uma entrevista de emprego. Injusta! Eu! Você só levanta do sofá pra ir até a geladeira pegar mais uma cerveja. Não tem vergonha, não. Ser sustentado por mulher. Todo esse tempo desempregado, colocando todas as contas da família nas minhas costas. Você é inteligente, tá bem de saúde, mas não tem vergonha na cara. Início! Eu era tão apaixonada por você que eu engolia feito uma boba as mentiras que você contava. Amor, ninguém me dá uma chance. Amor, aquilo lá é uma panelinha. Só entra quem tem QI. Uma mentira atrás da outra. Agora, nervosa? Não. Eu tô super calma. Mas agora eu tô calma com razão. Antes eu ficava naquela passividade com a esperança que você mudasse. Agora não. Eu te amo muito. Muito mesmo. Mas já que você não tomou uma atitude de homem, eu tomo por você. Por favor. Vai embora. Amém. Amém.